Fala aí galera, beleza? Aqui a gente já falou o Melito Games, trazendo mais vídeo pro canal E bom galera, dessa vez aqui a gente vai jogar um Sky Horse E galera, antes de começar o vídeo, eu quero avisar que aqui na descrição vai tá o meu FC Que foi a Gabi e a Ma que fizeram pra mim Então, o Twitter delas vai tá aqui também aqui na descrição Então, valeu aí vocês duas, seguem lá galera E é isso, então bora pro vídeo, fui! Pronto galera, voltei e esse mapa aqui é daorinha, vem dois baús E galera, eu fui jogar uma partida agora, velho mano, eu tomei muito susto Eu fui pro meio, aí tipo, na hora que eu fui subir pra, tipo, chegar no meio Tinha um cara me esperando invisível Aí ele pegou e, tipo, apareceu do nada, nossa, foi muito estranho É, vamos pegar aqui, nossa, a gente veio com bastante maçã Só a espada aqui a gente não veio, né, em Derpill também não É, capacete, a gente já tem ali um bom, vamos deixar isso Só que a gente tem muita poção galera, a gente vai fazer alguma coisa doida É, vamos usar essa poção aqui Ah, é pior que eu tô lotado de flecha, velho A gente tem arco Ah, o cara caiu na ilha dele, a gente tem muita flecha, então... Não sei como vai tirar essas flechas Lembro que tinha um jeito de tirar, hein Se o cara aceitar uma flecha, ferrou Mas vamos pegar as flechas dele aqui Ah, quem ia afetar? Ah, meu Deus do céu, quase aceitou Tá, beleza, a gente pegou bastante flecha dele O que ferrou é essa flecha, mas já tá saindo já É, eu fazendo isso pra sair, né Vai adiantar muita coisa O foda é que a gente começou sem nada E geralmente tem pessoas que começam com muita armadura Então, é um perigo isso Como isso? Ai, meu Deus Aí, já era galera As flechas saíram Então, é uma chance de a gente chegar no meio Só que aquele cara Agora que vai passar avião aqui na minha rua Na minha rua, opa, certinho E aquele cara, eu acho que ele só tá fingindo Então Vamos na cautela aqui, né Porque, quem sabe, né Meu Deus É, aquele cara, ele tá Eu devia ter ido Eu sou um animal mesmo Devia ter chegado Tá chegando lá já Ou ter chegado, né Porque ele foi pra trás Eu vou que nem doido Eu sou doido Ai, meu Deus Chegamos, galera Invisível, mas chegamos É, vamos pegar já esse baú Então, tem o peitoral aqui Flecha Isso, ó Vamos pegar só isso Eu não vou pegar aquela calça ali não Porque Deve ter outra calça por aqui Deixa eu ver Nossa, invisibilidade Falta 3 minutos, galera Então, a gente tem que tomar muito cuidado É, aquele cara ali tá Ai, ele caiu Mas eu vou tentar matar ele Os caras vão Deixa os caras brigar ali, né Vamos catando as coisas aqui Que é melhor Será que tem alguém Não, galera Não tem ninguém aqui Meu Deus do céu Vamos ficar agora Equipado Porque agora é perigoso Se alguém chegar aqui Ferrou muito Calça Nossa, a gente tá full diamond Praticamente Impacto Vamos colocar esses flashes aqui Vamos Tirar um pouco de espada Tirar, não Usar Peitoral Full diamond Nossa, moleque Só falta a espada Espada dá pra fazer Pode crer É Enderpeel Nossa Vegei muito, muito, muito Impacto 2 Nossa Meu Deus Vamos Vamos jogar, né Não vou ficar falando muita coisa O cara tá ali invisível Ah, ele tá invisível Ainda bem que eu acertei a flecha nele Porque agora fica marcado, né Mas beleza É A gente tem que tomar muito cuidado Eu já vou jogar a outra porção de invisibilidade Por que, galera O nosso nome Ele não vai aparecer A gente só vai ficar com a arma armada Então eu Tipo Tem gente que acha que é burrice Mas não, galera É O seu nome ele não vai aparecer Então é muito GG Ai, eu abri um inventário por que, mano Opa, eu tô abrindo Ah, eu derrubei Ou não Acho que não Não sei, galera Mas é melhor pra gente Porque Não vai aparecer nosso nome Se alguém vir aqui Tipo, a gente vai tá com a armadura Já vai tá equipado E nosso nome vai tá lá de boa Então Então É meio que GG O cara, galera Deve tá tudo invisível Aqui o cara Meu Deus Eu tô doido Eu sou doido Acertei Acertei Ai Não, tem dois caras invisíveis Ou não Não sei, galera Eu sei que tá muito perigoso Isso daqui Ah, não, não, não Tem um outro ali E falta o outro Ele tava com invisibilidade lá Só que Não tá mais, né Mas Vamos aqui Ai, meu Deus Ah, eu quero tanto matar, mano Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá pra ilha dele Eu matei? Não Eu queria ir pra ilha desse cara Só que na ilha desse cara O que vai ferrar? Ó, tem uma pedra ali Que estranho Joguei longe Será que ele caiu na água? Caiu na água Aqui a gente faz A gente joga leve e solto aqui, ó Várias flash na água Ai, meu Deus Cara, você quer competir? Se... Deixa eu ver Não matei Tchau, vai, cara Morre logo Pronto Agora a gente vai... Eita, cadê o cara? Meu Deus Agora eu tô... Tô gelado, hein Tô gelado Nossa, se a gente aceitasse pelo... Ah, não Ele tá ali, ó Eu quero saber Onde tá o outro cara, galera Vamos jogar lá E bora pro... Ah Era só esse cara, galera Mas então é isso aí, galera O vídeo eu acho que ficou... Não sei se ficou muito curto Mas só foi um mapa aí Mas então é isso Deixa o seu like, seu favorito Se inscreve no canal E falou Fur E galera, esse vídeo a gente vai tentar procurar diamante Vai ser meio difícil É, por quê? Porque a gente não tem ideia boa até a ida, né? É É... Vamos fazer outra picareta Porque uma picareta não vai dar Uma picareta de iron? Eu tô com... De perto aqui Eu faço a tua Faz duas de iron Não tem mais iron? Não tem mais